Olá pessoal, estão bem? Aqui me fala o Victor, e as pessoas vão se fazer mais do replay aqui. Esse é o episódio de Super Mario Bros. 3 aqui, certo pessoal? Daqui, coletando os barras atrás, né pessoal? E deixa eu ver o volume aqui. Tá, assim fica bom o volume, né pessoal? Pessoal, caiga 119XX, né pessoal? E hoje pessoal, não sei o que a gente vai fazer, tá? Pensa ai. Tipo, não sei mesmo. Tem a fase 4, tem o todo, tem esses dois carrinhos aqui. Tem a fase 6, né, também. Mas é diferente também, né pessoal? De quanto a gente vai demorar pra fazer as fases, né? Então pessoal, vamos fazer a fase 4 comigo, né pessoal? Não usa nada não, né pessoal? Vamos fazer aqui, né pessoal? Meu Deus, aquela fase chata. Porcarria! Ele desceu ali. Oi! Meu Deus pessoal, eu não creio de rosca aqui por aqui. Vamos conseguir. E ai pessoal, deixa eu aumentar o brilho aqui, pessoal da tela. Que é a fase, essa aqui também esporra mesmo, né pessoal? Então pessoal, hum. É, deixa eu fazer por enquanto a fase 4 mesmo. Pessoal, aí depois a gente resolve o que a gente faz, né? A gente faz 5, a gente faz 6, né? Talvez no próximo vídeo a gente faz a fase 5 e o castelo, né? Maluco! Eu tô... Sei lá pessoal, tem um polvo rosa aqui, né pessoal? E os 10, pessoal? Tem muita coisa não, né pessoal? E os 10, pessoal? Que tá diminuindo a última da zona, né pessoal? Mas, se eu for a ver uma página, pessoal, não é? Sabe, eu vou te entender, né pessoal? Mais, né? Mais, né pessoal? Mais, né pessoal? Deixa eu diminuir o vídeo agora, né? E... E pessoal? Quer falar mesmo? Ah, é isso aí pessoal. Não tem muito não, pessoal. Pegar aqui. Ótimo. Não tem muito mesmo. Então é só seguir aí, né pessoal? De burro eu não vou morrer daqui. É só o coidão, né? Ah, eu vou assim que eu colorei aos poucos pra pessoa. Ninguém vai sair agora, não precisa mais foi, né? Filhinho? Serre mesmo? Eu queria sair ao comentário? Não. Eu tenho que comer, eu vou estar sozinhos. Eu vou fazer a sua ideia, sabe? Por um lado, nuvem. Nuvem é ótimo. Eu gosto muito da nuvem, pessoal. Pode suplar qualquer casa, seja castelo, seja coisa, né? Bem, então eu estou ali, x2. Até aí, eu vou salvar aqui, né pessoal? Eu não te sento, né pessoal? Então eu já voltei aqui, quantas minutinhas ainda, pessoal? Acho que deu tempo de fazer a fase 5 do negócio, né? O negócio é chamado de jogo da sorte, né? O jogo da sorte foi bom, né, pessoal? O jogo tá bem bom aqui, eu acho. Não, jogo da sorte mesmo, né? Ele vai ficar rodando dois bagulinhos, sabe? Sabe, pessoal? Não, eu apetei exatamente a cabeça dela, pessoal. O game bugou, né, tá? Ele bugou mesmo, sabe? Isso! Porcaria! Dá vontade, eu só faço isso. Só dá uma vontade de ensinar o vídeo pra aqui, dá pra não. Mas isso aqui é ridículo de lá então, né? De pequeno, né? De pequeno, né? Então não, né, pessoal? Oi, input lag! Né? Agora ele deu as carras mesmo, né? Onde tá aqui? Tô salvado ou não é próprio? Óbvio, né? Tô morrendo bastante aí, porque eu tô salvado. Estão fazendo, cara? Eu tô tentando morrer, então ok. É pior mesmo. Ai, senão isso botava! Ah, Jack. Né? É também novo e simbolg distributiono, você me vai conseguir. Bem, eu estou fazendo corretario e assim. Semse isso não será, proibir que vai tentar? Nossa, pessoal, me diz aí, pessoal, se foi ou não uma cagada estranhada, né, pessoal? Meu Deus, essa hitbox, a planta me enganou, na verdade, tá, pessoal? Ela me enganou, tá? Eu fui burro, porque ela me enganou, não é, pessoal? Porque ele tá papo, meu medo, meu medo, meu medo, que isso segue. Não lembro que tinha isso, não, mas não, pessoal. Ai, 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 eu vou, eu vou encerrar, pessoal, eu vou ser errado até um pouco, né, quando não me der aquela raiva, pessoal, eu vou encerrar. Isso, só vou encerrar nesse ponto. Calma, então, brilho, só mais um pouquinho, né, pessoal? Que tá vindo um sol aqui, né, pessoal? Olha, só gravando, tá vindo um sol. Então, não, não Não aguenta, Шip, não aguenta. Tá meio assim, né, mas... A gente só sorriu mesmo, a gente só julgo que vem roubando né Salva aqui né Eu tenho dois amostradinhos, nossa que outro tava dando Tá bom né pessoal Eu mando esse passeio Deu zero Nem corri mas deu zero Que bom Sabe pessoal, uma situação fica difícil Eu não bastei de GBA Eu errei né 9 né Eu errei com coisa Com coisa Com 60 vidas Esse aqui pessoal, tô no mundo 4 atualmente pessoal E tô com 20 pessoal Acho que tá indo pior mesmo Tá indo pior né Que medo Que medo E aí 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 Máximo né Então pessoal E aí 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 Tchau, tchau.